Eu fico passando sempre hoje, assim, pela coisinha, sabendo tudo isso que tá conversando em Manaus, que o seu próprio ali no mundo. Aqui tá melhorado. Aqui tá mais correndo gente agora, mas... Tá bom ver muito. Eu não vou apertar aqui, é? Se fizer, quando o senhor soube que a chefe...